Olá galerinha, seja bem-vindo a Sneserinhos e no vídeo de hoje vamos desenhar a bonequinha pop do jogo Pop Playtime e se você ainda não é inscrito se inscreva no canal, deixa aquele like que nos ajudou demais e bora para o Dazerinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí galerinha, nosso desenho está pronto? Gostaram do resultado? Deixe aí nos comentários, não se esqueça de se inscrever, deixe o like para nos ajudar e até o próximo vídeo. Tchau!